Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Saiba o que acontecerá nos próximos capítulos da novela Minha Vida. No capítulo 73, quarta-feira, 9 de janeiro, Onum conta para Nurã que a Tess saiu com Bahá. Mermete conversa com a Tess sobre Nedim, diz que ele é perigoso. A casa de Nurã amanhece pichada com a frase E o surf está enterrado aqui. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela Minha Vida? Então se inscreva aqui no canal, todo dia temos novidades sobre a novela, tá bom? Conheça o nosso site e o nosso canal de novelas mexicanas, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!